A Saba não envelhece A Saba é mais modesta E pôs a saia garrida Que só é vestida Em dias de festa Um beijo de escadilhas Duas cordilhas Um beijo de escadilhas Um beijo de escadilhas Um beijo de trocas com as vienas E com as eras Um frango de magico Um beijo de escadilhas Um beijo de escadilhas Um beijo de escadilhas Um beijo de escadilhas E em cada canto Um suave canto Um beijo de escadilhas Um beijo de escadilhas Já não se ouvem cantigas Mesmo perigas Se olhos cansados Ainda aproveitam O desejo De mais um beijo Dos namorados Já se ouve ensinos Tocando Um beijo Um beijo de escadilhas 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 Um beijo de escadilhas